A Câmara de Jacareí foi sede do primeiro encontro do grupo formado para discutir o plano de desenvolvimento socioeducativo em defesa da criança e do adolescente. A primeira coisa que é importante destacar é que um plano de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, ele não é um plano voltado para a execução das medidas socioeducativas. E o foco do plano é justamente isso que a gente viu hoje, que todos os setores envolvidos no atendimento socioeducativo, eles possam dialogar entre si e possam chegar a uma conclusão de qual é a política que tem que ser desenvolvida na sociedade para garantir, um, que os adolescentes não venham a infracionar e, dois, aqueles que eventualmente já infracionaram, quais são as medidas necessárias para garantir um atendimento integral e pleno para esses adolescentes. Segundo o promotor do Centro de Apoio à Infância e Juventude do Estado de São Paulo, Jacareí é pioneira na implantação do sistema socioeducacional no Estado. O plano de atendimento socioeducativo de Jacareí, ele foi um dos pioneiros porque ele foi implantado antes da edição da Lei 12.594, que é a Lei do Sinase, que ela exige que os municípios tenham um plano. Mas vários municípios ainda estão muito atrasados. O grupo, conhecido como a Rede, é formado por diversos setores e organizações da sociedade com o objetivo de melhor atender menores infratores. O principal ponto que a gente discutiu aqui é trabalhar a prevenção através das políticas públicas. O nosso interesse não é discutir o trabalho da Fundação Casa, mas qual a articulação que a gente vai estar fazendo para atingir a família do adolescente que lá está. Então a gente quer que hoje em dia diminua a quantidade de adolescentes que estão vindo para a Fundação Casa e, consequentemente, também diminuir o retorno desse jovem para a Fundação Casa. Eu creio na prevenção, no trabalho preventivo, para que diminua a entrada na Fundação Casa, porque a Fundação teria que ser o último recurso e muitas vezes está sendo o primeiro, como medida protetiva. E trabalhando em preventivo com essa reunião com os diversos atores envolvidos, a tendência a reduzir criminalidade, os exemplos, os anti-heróis que a gente fala, que o adolescente vai se envolver com o tráfico. Vai ser de grande valia essa união de todos para a nossa cidade. Representantes do Poder Executivo destacaram a importância do plano e responsabilidade dos três poderes. Essa reunião foi uma reunião excepcional, no sentido que ela vem de encontro com aquilo que o próprio plano de governo da gestão atual dos Aías propôs, que é a integração das secretarias no sentido de fazer um trabalho mais social, mais abrangente, mais amplo e cidadão. É muito importante para todos nós quando a gente consegue juntar o poder público, o judiciário aqui presente, os conselhos, representantes dos conselhos, o presidente do Executivo, representante do Legislativo, todas as secretarias envolvidas, porque a gente entende que o indivíduo é como um todo. Esse plano municipal, ele vem contemplar realmente, principalmente em relação a criança e adolescente, as medidas sócio-educativas e sócio-assistenciais. Eu fui visitar a Fundação Casa, nós estamos estreitando os laços com o Conselho Tutelar, a assistência social está de portas abertas para dialogar. E esse foi um início realmente. Para a juíza da Vara da Infância e Juventude de Jacareí, a iniciativa do plano é muito positiva. Eu achei essa reunião hoje, particularmente, assim, inovadora, assim, saio daqui muito animada, porque a gente vê uma grande, boa vontade de todos os setores da sociedade, uma boa vontade política muito grande para a atuação da área da infância. E eu tenho certeza que sairão bons frutos daqui. Segundo a magistrada, o trabalho diferenciado da Fundação Casa tem resultado inovador na recuperação de jovens. A Fundação Casa, especificamente a Fundação Casa de Jacareí, que é o tema hoje central e o plano de atendimento municipal, ela é uma fundação diferenciada, ela é uma unidade diferenciada. Existem hoje vários projetos, assim, que têm se mostrado inovadores e de muito boa qualidade na ressocialização dos jovens. E quando esse trabalho não é feito de forma isolada, mas é feito com a participação de todos os setores da sociedade, como é feito hoje aqui, o município só tende a ganhar. Durante o evento, jovens internos da Fundação Casa fizeram uma apresentação musical, que é parte do projeto desenvolvido com eles. Segundo eles, essas atividades são fundamentais no processo de recuperação. Ali eu refleti muito, né? Ali eu quero agora mudar de vida, né? Quero arrumar um trabalho, quero ficar tranquilo, quero sair da vida do crime, entendeu? Tocando violão, aí vou seguir no bagulho de tirar foto, e meu pai se espelhar nele, entendeu, senhor? Mas é isso, eu estou terminando meus estudos, estou no segundo ano agora do ensino médio, consegui passar lá para o segundo agora, senhor. Se eu estivesse na rua, eu não estava conseguindo passar, entendeu, senhor? Estava no tráfico, mas agora a Fundação Casa está aí para ajudar, entendeu, senhor? Na escola, terminamos os estudos, fazendo curso profissionalizante. Para sair de lá, sair de lá, vou virar uma pessoa suave, arrumar um serviço também. Se não fosse esses programas que existem dentro da Fundação Casa, onde você está aprendendo música, onde você está estudando, você acha que você estaria ainda na vida que você levava antes? Eu acho que estaria. Estaria, sim. Na opinião da presidente da Câmara, o trabalho da rede é unir os poderes para trabalhar na recuperação, mas principalmente na prevenção. A importância é o trabalho em rede do poder público. A gente vê o quanto é importante o trabalho das políticas públicas que é inerente à vida humana, né? A gente vê aí que a gente está discutindo hoje a questão da rede sócio-justicial que envolve adolescente e conflito com a lei. Então, está à mercê da sociedade. Então, a gente precisa trazer essa discussão, esse resgate à juventude, cuidar da parte de prevenção, porque a gente sabe que essa fase do adolescente é a fase de sonhos, sonho em ter. E a gente está esquecendo de trabalhar o sonho de ser, de ser, de conquistar. E a gente não está dando essa oportunidade para essa juventude. Hoje, o cenário do capitalismo não leva para esse lado, né? Do valor, da solidariedade. A gente pode ver que está se perdendo. Então, a gente precisa cuidar desses que estão, entre aspas, feridos, né? Cuidar das feridas. E as feridas também estão no seio da família. E as feridas também estão no seio da família.